Karma com Karma, estude de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Tiago, Namastê. Muito bem. Alguma pergunta do bloco passado? Aqui a gente está começando um problema. Que é Jaimini, ok? Esse teoricamente é um livro chamado Jaimini Sutras. E a própria palavra Sutras, per se, já é uma palavra que você, epá, ouvir Sutra, lá vem coisa meio que impossível de ser entendida com facilidade. Porque está codificado, ok? Os códigos de Jaimini significa a noção Sutras, a mesma forma do patrão, de alias, etc. Quando a pessoa decide escrever em Sutra, é porque ela não quer que aquele conhecimento seja facilmente acessado. É essa a função do Sutra. Tornar aquele conhecimento que precisa ser quebrado o código antes de você ler. Porque se ler, não vai entender nada, ok? Sabe a leitura do Google? Que você, tipo, como é que é o nome daquilo? Essa página está sendo omitida a visualização. E é justamente a página que você quer ler. Esse é o tom do... Da noção de Sutra. Ok? Muito bem. Vou voltar. Cadê? Aqui. Beleza. Então eu peguei aqui, desse site, que é um site que tem um monte de texto, é tipo uma biblioteca gigantesca. Quais são os conteúdos de cada um dos pedaços? São dois blocos e quatro pés em cada um deles. Então são oito partes esses Sutras, como noção de Sutras, no geral é para ser uma versão bem sintética, ok? E aqui tem um lugar de Wikipedia. Quem foi Jamini, que a princípio, todo mundo tem certeza que foi o cara que escreveu esses Sutras, Mimamsas, que é um negócio muito mais filosófico, de aspecto de fazer, ou como fazer os rituais, etc. Ok? Portanto, a definição de que o Jamini, desse Mimamsa, é necessariamente o mesmo deste, já é uma questão sânscritamente a de ser trazido à tona. O que é que significa? O estilo literário, etc. Da mesma forma, gente, que tem gente que fala que o Tcharaki é, na verdade, o Patanjali, e que, assim, como a cultura indiana, até hoje, não tem a noção de sobrenome muito desenvolvido, porque a noção de nome na cultura indiana não é desenvolvida, é a noção de epíteto. O que acontece? No Ayurveda tem uma discussão se o Vagbata velho é o mesmo do Vagbata novo, tem um monte de discussão de quem é o Vyassa, se o Vyassa é um só, se o Vyassa que escreveu o Mahabharata é o mesmo Vyassa que compôs ou que descreveu os Vedas, etc. Então, assim, a minha interpretação é Vyassa é um título que eu não vou te dizer que com certeza não foi a mesma pessoa que escreveu todo aquele treco, que é um treco bem grande. Aja, escriba. Mas a cultura Védica não tem essa necessidade de que o mesmo Jaimini dos Sutras de Jyotcha seja necessariamente o mesmo Jaimini. A cultura Védica, não vou te dizer a cultura Védica, a cultura Hindu contemporânea tem bastante esse ranço para dizer assim, todos eram grandes sábios, ninguém nunca falou besteira, tudo que a gente está lendo aqui a gente lê de olho fechado, que está tudo perfeito e se der erro é só com a nossa conta. Nunca o problema vai ser do texto. Ok? O problema não é do texto nem de quem escreveu o texto, o problema é sempre de quem está lendo. Isso eles têm orgulho de falar. Ok? Ah, o problema não é do meu professor, todas as glórias são do meu professor, todos os erros são meus. Isso é um exercício de pseudo-humildade. Ok? Que dentro de um espírito científico você tem que olhar e falar, hum, não sei, talvez, posso pensar. Então, uma das coisas é você ter um sentimento verídico dentro de você e falar assim, cara, meu professor era muito melhor do que eu. Pode ser que eu não tenha entendido tudo o que ele teve para me ensinar. Então, se eu não conseguir explicar tudo o que meu professor me ensinou, está tudo certo. Eu não estou me exigindo de ser igual ao meu professor. Isso não é uma coisa ruim. Ok? A outra coisa é você dizer o seguinte, eu não posso falar nada, porque, na verdade, eu sou uma bosta do cocô de cavalo do bandido. Quem é? São todos os meus professores. Eles estavam todos certos. Eu, na verdade, só estou repetindo eles, como se a sua repetição fosse neutra, como se você não tivesse nenhum impacto sobre se você está repetindo aquilo numa pronúncia ou num recorte, etc. É uma pseudo, como é que é o nome disso? Pureza da transmissão do conhecimento tradicional. Que basta um pouquinho de sentido, de olhar crítico, que você fala, meu, ô meu, sabe? Tipo, dá um desconto aqui que está difícil seguir essa balela toda empolada de discurso retórico. Uma coisa é reverência à tradição, outra coisa é burrice tradicional. Então, assim, a nossa cultura ocidental tem falta de respeito à tradição, isso pode dar um problema. A cultura indiana tem excesso de respeito à tradição, isso também pode dar outro problema. Ok? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar vai resolver a questão. Por que que eu trouxe esse conceito? Porque pode ser, nada garante que esse Jaimini seja o outro, e nem necessário que seja. Ok? Por que que a gente está falando isso? Porque a gente quer chegar nesse conceito de Tshara Karaka e de Stira Karaka. Aqui, essa é uma linguagem da galera do Sanjay Rath. Depois de um tempo, você começa a desenvolver um faro na internet. Estou sentindo o cheiro de Diaganata Rora Center aqui. Você começa a ver que é sempre o mesmo discurso remodelado. E a única pessoa que, de fato, é um pensador, não estou dizendo que eu concordo com tudo que o Sanjay Rath fala, mas se tem uma coisa que o raho dele é poderoso, é de criar esse grande encantamento pela tradição de Ouriça. Eu não estou dizendo que não é válido. Mas não é só porque tem uma tradição de 500 anos que vem lá do Chaitanya Mahaprabhu que eu vou dizer que aquilo necessariamente é plenamente verdade. Mas, do ponto de vista contemporâneo, ele é um dos poucos que, abertamente, no YouTube, para o mundo saber, ele fala A minha tradição familiar estuda de Ouriça há 500 anos de uma forma bastante sem interrupção. Bastante sem interrupção significa que eu consegui sobreviver um monte de invasão e queimação, etc. E caça as bruxas e não sei o que lá. Isso tem valor, gente? É claro que tem valor, porque é um centro de pensamento que resistiu, Cacilda, um Brasil inteiro. Se você falar 500 anos do ponto de vista da Índia, não é muito não, mas do ponto de vista da gente, é toda uma história, ok? Que eles estão mantendo uma linhagem de pessoas que, em algum grau, estão fazendo questionamento, em algum grau estão seguindo, de uma maneira meio cega, a tradição, mas vá lá. Isso é problema de toda tradição. Então, precisamos reconhecer um certo valor da postura do Sanjerat e do Jagannata Center, lá de Ouriça, de ser um centro de falar o seguinte, a nossa tradição leu de Otsch assim. E a gente já vai chegar nessa discussão que é sete ou oito Tcharakarakas, ou não, porque não sei o que, etc. Ok? Então, um pouquinho da história do Diotia. Até 1970, Diotia era meio que falcatrua, meio que macumba, meio que um negócio assim que a sociedade, pós-independência de 1945, ou 47, até 1970, não tinha certeza que ia se chamar aquilo de Índia. O período de 1947 até 1970, não sei se é 75, não sei se dá para precisar ser significativamente, é um grande período de questionamento de quem nós somos do ponto de vista indiano. Estava no processo de guerra fria, gente, o caos, guerra com o Paquistão. Só depois ali de 1970 que meio que forma-se o centro nervoso, a visão de mundo do que é Índia contemporânea. E aí vem o processo de formação do Ayush, vem o processo de fundamentação de várias das coisas que vão ser parte que nem Getúlio Vargas fez o Brasil com o samba, com o futebol e com a capoeira. Em 1970, uma Índia repaginada renasce das cinzas. E dentro desse processo tem um herói, como todas as histórias, que vai lá no parlamento defender que o Jyotxa tem validade para ser visto como um patrimônio cultural da Índia independente. O nome do herói? Kenrao. Tudo bem que tem Kenrao para tudo quanto é Kenrao. Tipo, Kenrao é José Silva, ok? Mas esse Kenrao em si, ele é um dos outros nomes que tem um monte de livro do B.V. Raman e etc. Existiu uma intelectualidade do ponto de vista do Ayurveda, do ponto de vista do Jyotra, do ponto de vista de a gente agora precisa restaurar o nosso patrimônio cultural e revalidar ele diante de uma nova governança. Ok? E dentro desse processo, no Jyotxa, aconteceu majoritariamente, 80%, 90%, para um treco chamado Parashari Jyotxa, que tem uma bíblia chamada Brhat Parashara Horashastra, que é a versão contemporânea do Jyotxa, que é tudo que a gente estuda na internet, tudo bem que começou existe o computador mais ou menos nessa época e cada vez mais, principalmente na década de 90, as pessoas começaram a poder fazer software sem saber calcular nada daquilo, porque começou o processo de informatização do Jyotxa, mas isso já é um outro papo. De 70 até 2000, existia um período que para você ser Jyotxa já dava trabalho. Você não tinha um desktop ali para fazer um e sair um mapa na sua frente. Ok? Você ainda tinha que passar um tempão indo lá nos almanacs, calculando o negócio na marra. Hoje em dia são pouquíssimos os Jyotxas que já nasceram num mundo onde essa coisa era feita, sabe, fazer o mapa levava ali um tempo. Ok? Eu te diria que 90% dos Jyotxas, inclusive eu, não sei se eu teria saco, de fazer o mapa da pessoa, isso levar um tempão e etc. É todo um trabalho artesanal, gente. Não era pré-moldado, não. Ok? Bom, então dentro desse processo aconteceu uma institucionalização de Jyotxas oficial na Índia com a Anansha lá do Lahiri, etc., que a gente pode chamar de Parachari Jyotxas, que é basicamente o que a gente estuda, que é basicamente o que as pessoas chamam de Jyotxas. Mas existem outros textos, Vará-Mihira, existem outros Brihats, existem outros Samhitaas, muito menos conhecidos, ok? Que estão meio que esfacelados, que estão meio que picotados, que não estão tão concisos quanto esse Brihato Parachari, se ele é original, se ele é remoldado, se ele é refeito, aí tem várias discussões. Mas dentro desse, apareceu um tema que ganhou um lugar ao sol no meio dessa floresta amazônica, sabe? Tipo, cai uma árvore lá e abre uma clareira, nasce um preco novo. Não que o Jymini, ele seja uma coisa nova, mas ele arranjou um lugar ao sol com essa palavra, Atma Karaka. E com uma escola que começou a fazer previsões e minimamente acertar aqui e ali, a partir de uma outra forma completamente diferenciada de ler, não que isso não esteja em absoluto desaparecido no Parashara, mas ele é muito minimal dentro do Parashara. Então tudo que a gente vai falar agora de Atma Karaka, de Rashedristi, de Tcharakaraka, de Tcharadasha, e etc., são temas que a escola de pensamento Jymini e não Parashari, usa como ponto central da leitura deles. Ok? E a gente vai colocar aqui a seguinte afirmativa. A gente vai ter um critério, segundo o próprio Namastê, como ele usa esta linguagem. A maior parte das pessoas querem fazer salada de fruta, quem come esbanja, quando tem o quê? Aí, Parashara, salada de fruta, quem come engana, quando tem o quê? Jymini. Então fica um negócio assim que no meu entendimento Ayurveda fica um viruda rara. As pessoas saem querendo fazer, na última, a gente falou sobre o tema do Badraka, e a gente fez uma afirmativa. Eu proponho vocês usarem o Badraka, o conceito de Badraka, dentro desta visão. Ok? Agora a gente vai falar sobre o Tsharakara, Casatumakara, Matyakara, e para... Hoje eu até entendi por que é essa ordem. Levou... Fiquei um tempo ao estudar, um tempo ao longo. Bom, mas o ponto todo é, a gente vai ter um critério para usar isso. Ok? Câmbio. Podemos largar a nave. Muito bem. Então o critério vai ser, Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Namastê.